Senhoras e senhores, meu nome é Vinicius, mas pode me chamar de Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o card principal do Belata no 7-8, que acontece na próxima sexta-feira, dia 21 de abril. Antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que possivelmente eu vou pronunciar alguns nomes errados, porque isso é de lei aqui do canal, né? Vocês já sabem. Então vamos lá, a primeira luta da noite é entre Ryan King e Saad Awad. O Saad tem 19 vitórias no cartel dele, sendo 8 por nocaute, 7 por finalização. E 3 por decisão. E ele também tem uma vitória por desqualificação, que é a primeira vitória que ele tem aí no cartel dele como profissional de MMA. Ele tem 9 derrotas no cartel dele, 3 por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão. Ele vem de 2 derrotas, então ele tá numa fase aí não tão boa, então ele precisa dessa vitória, ele precisa se recuperar. O adversário dele, o Ryan King, tem 13 vitórias no cartel dele, 2 por nocaute, 4 por finalização e 7 por decisão. Ele tem 6 derrotas, 1 por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. O Saad vem de 2 derrotas, né? Já o Ryan King, que eu tava falando agora do cartel dele, ele vem de 2 vitórias. Então tem um contraste aí, né? Um que já vem de 2 vitórias, outro que vem de 2 derrotas. Então o Saad tem uma pressão maior, porque ele precisa se reencontrar com a vitória. Caso contrário, vai ser a terceira derrota seguida dele aí. Essa luta é válida pelo peso... Peso pelo bleba. Essa luta é válida pelo peso leve. Segunda luta da noite é válida pelo peso pena, é entre o Dominique Mazotta e o AJ McKee. O Dominique tem 12 vitórias no cartel dele, uma só por nocaute, 9 por finalização e 2 por decisão. Ele só tem uma derrota no cartel e essa única derrota é por nocaute. Inclusive, essa derrota do Dominique por nocaute é pra ninguém menos que Cody Garbrandt, o atual campeão peso galo do UFC. Então não é tanto demérito assim, né? Ele vem, Dominique aí, vem então de 9 vitórias consecutivas, já faz um tempo que ele perdeu pro Cody, né? Então ele vem de 9 vitórias. O Dominique tá com um cartel bom aí e com uma sequência boa de vitórias. O adversário dele, o AJ, ele tem 7 vitórias no cartel dele. São 3 por nocaute, os caras tão tirando racha na rua. São 3 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Então, um cartel aí menor pro AJ tá invicto, apesar de poucas lutas no cartel. Vamos então para o Come and Event do Bellator 178. O Come and Event é na categoria Peso Mosca Feminino, então uma luta aí de mulheres. É entre a Jessica Middleton e a Ili Malay Mackie Furlane. É fácil pra caralho de falar. A Jessica tem 2 vitórias no cartel e as 2 por decisão. Ela só tem essas 2 lutas. Ela estreou no MMA Profissional em julho do ano passado, então ela tem pouca experiência aí no MMA Profissional. A adversária dela é a Ili Malay. Ela tem 5 vitórias, 1 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. E ela não tem nenhuma derrota. Então, de um lado tem uma lutadora com só 2 lutas profissionais no MMA e da outra com 5 lutas só. Mas as duas estão invictas aí. Então, é uma luta aí que possivelmente vai ser bastante aberta, vai ser bastante legal de assistir. Porque geralmente as mulheres já fazem uma luta bastante agressiva, bastante pra frente, né? E como as duas estão invictas aí e com um cartel pequeno, provavelmente elas vão querer mostrar aí a que vieram. Então, vai ser uma luta bastante legal de assistir. E vamos agora para a luta principal da noite, que vale o cinturão. Vale o cinturão peso-pena do Bellator. É entre o Daniel Strauss, que é o atual campeão, contra o brasileiro Patricio Pitbull. Esses dois lutadores já tem uma história aí, né? Já se enfrentaram algumas vezes. Essa luta agora do Bellator 178 vai ser a quarta vez que eles se enfrentam. Tem duas vitórias pro brasileiro. O brasileiro já venceu o Strauss uma vez por decisão e uma por finalização. Já o Strauss, ele venceu o último duelo entre eles e ele venceu por decisão. Então, aí essa vai ser a quarta luta entre eles. E o Daniel Strauss tem a chance de empatar essa disputa entre eles aí. Ficar um 4x4 e aí, provavelmente, se isso acontecer, deve acontecer o quinto combate aí. Pra decidir quem que é o vencedor dessa disputa entre eles aí, que já lutaram algumas vezes. Então, vamos lá falar um pouquinho do card do Patricio Pitbull, que é o desafiante agora. Ele já foi campeão, ele já defendeu o cinturão contra o Daniel Strauss, só que hoje a situação está ao contrário. Quem tem o cinturão é o Daniel e ele que vai fazer a defesa. Então, o card do... o card não, o cartel do Patricio Pitbull. Ele tem 25 vitórias, são 9 por nocaute, 10 por finalização e 6 por decisão. Ele tem 4 derrotas no cartel dele, 1 por nocaute e 3 por decisão. A última derrota. Na verdade, das últimas 10 lutas do Patricio Pitbull... Aliás, Pitbull é o apelido de todo mundo no MMA, né? Mas tudo bem. Das últimas 10 lutas do Patricio Pitbull, ele perdeu só 2 lutas. Uma foi justamente pro Daniel Strauss e a última luta dele foi pra ninguém menos que Ben Henderson, o ex-campeão do UFC. Então, ele tem 2 derrotas, mas não é pra 2 campeões. Então, vamos ver. Inclusive, um deles, que é o Daniel Strauss, é um cara que derrotou já 2 vezes. Então, o Patricio Pitbull tem um ótimo cartel aí. Vamos agora, então, falar sobre o atual campeão, o Strauss. Ele tem 23 vitórias, 4 por nocaute, 6 por finalização e 13 por decisão. Então, ao contrário aí do Patricio Pitbull, o Strauss tem mais vitórias por decisão. Já o brasileiro tem mais vitórias por finalização e uma menos aí de nocaute. Então, continuando no cartão do Daniel, ele tem a última vitória dele contra... A última luta dele foi justamente a vitória contra o Patricio Pitbull. Ela aconteceu em 2015, então o Strauss aí passou o ano inteiro de 2016 em branco. Então, isso pode ser uma desvantagem pra ele contra o Patricio Pitbull. E, como eu disse antes, eles já lutaram 3 vezes. O Pitbull aí, o brasileiro, já venceu 2 vezes, enquanto o Strauss venceu 1 só. Nas bolsas de apostas, geralmente, eu não encontro as lutas do Bellator. Eu não sei se não tem. Enfim, é difícil encontrar. Mas, aonde eu procurei, eu realmente não achei. Mas, eu acho que o brasileiro, apesar de ser o desafiante, eu acredito que ele vai vencer essa luta. Pra mim, ele é o favorito, por estar com mais ritmo de luta, por já ter vencido as outras duas vezes. Então, eu acredito que ele já sabe aí o caminho certo pra poder vencer. E eu acho que o Patricio Pitbull vai sim conseguir aí ou uma finalização ou um nocaute. Eu acho que nem chega pra decisão. Então, eu acho que o cinturão vem para o Brasil, né? Ele vai falar, vai pro Brasil, não. Ele vem para o Brasil. Então, vamos torcer aí pro cinturão vir pro Brasil e o Patricio Pitbull aí passar o carro no Daniel Strauss, beleza? Então, essas foram as lutas do card principal do Bellator no 78, que, como eu disse, acontece no dia 21 de abril, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like aí embaixo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. É de graça, não dói. É um botãozinho vermelho aqui, simples, rápido e fácil. E compartilha também esse vídeo com seus amigos. Manda lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, divulga o vídeo pra ajudar a gente, beleza? É isso, valeu. Até a próxima, é nóis. Falou!